Você sabia que é grande a chance de Rogério Senne, técnico do Fortaleza, reencontrar o São Paulo no jogo do retorno do brasileiro, bem longe do estado de São Paulo? E qual é a real situação de Ricardo Goulart depois de tirar 80% do menisco do joelho direito? No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou explicar pra você quais são os dois motivos da crise no Cruzeiro e vou contar também o que disse Jorge Jesus como resposta ao Atlético depois de receber uma proposta do Galo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola e vou começar o vídeo de hoje trazendo uma informação exclusiva que eu publiquei no meu blog e que envolve Atlético Mineiro e Jorge Jesus. O Galo fez uma proposta oficial ao ex-treinador de esporte de Benfica e ao Ilau. O Jorge Jesus é tido como um dos principais treinadores do bom futebol português no que diz respeito a técnicos. Por isso que o Jorge Jesus esteve no último sábado, no Independência, pra assistir a Atlético Mineiro e Flamengo. Tanto o Galo quanto o Jorge Jesus minimizam essa situação e dizem que não há negociação. Mas eu posso cravar que o Atlético já fez uma proposta oficial pra contratar o Jorge Jesus. Antes de dar a resposta, o português quis conhecer as instalações do Galo, a torcida, o elenco e ver o time em ação. E dá pra dizer que a primeira impressão foi ótima. O grande problema nesse momento é a questão financeira. Tudo porque, quando treinava o Al-Ilau da Arábia Saudita, o Jorge Jesus tinha um salário aproximado de R$ 3,8 milhões por mês. O Galo, com a ajuda do Banco BMG e da construtora MRV, diz ter capacidade de pagar no máximo R$ 1 milhão por mês. Esse valor, inclusive, inclui alguns bônus por performance, como classificação pra Libertadores da América, desempenho na Copa Sul-Americana, entre outras situações. Nessa terça-feira, o Jorge Jesus embarca de volta a Portugal e ele pediu uma semana de prazo pra dar sua posição pro Atlético Mineiro. Quero falar agora sobre a crise no Cruzeiro, que venceu apenas uma partida dos últimos cinco jogos disputados. O time vem tomando gols como nunca, desde que Mano Menezes se tornou técnico da Raposa. E o Mano Menezes tem feito questão de deixar claro nas entrevistas que há problemas no ambiente, que há uma crise interna. Ela tem dois motivos. O primeiro deles, o atraso frequente no pagamento dos prêmios. O título da Copa do Brasil do ano passado é o primeiro grande exemplo. Até hoje, nenhum real do prêmio prometido pela diretoria foi depositado nos cofres dos atletas. Pra piorar, o Cruzeiro ainda foi campeão mineiro desse ano e se classificou à próxima fase da Libertadores, o que garantiria mais dois prêmios que também não foram quitados. Os jogadores ficaram ainda mais bravos quando descobriram, a partir de matérias que eu publiquei no meu blog lá no Yahoo, que o Itair Machado e o Sérgio Nonato, que são dois dirigentes do Cruzeiro, já receberam os bichos da Copa do Brasil do ano passado. E a pergunta foi básica. Por que os caras que não entram em campo já receberam esses prêmios e nós, jogadores decisivos na conquista da Copa do Brasil, ainda não recebemos? Há também um segundo ponto que ajuda a explicar a crise interna. E ela tem a ver com o Thiago Neves. Thiago não anda satisfeito com a condição de reserva. Ele perdeu espaço desde a chegada do Rodriguinho. Na semana passada, houve um episódio ainda pior. Havia a suspeita de que ele estava com dengue. Foi por isso que ele não viajou para as duas partidas contra o Fluminense. Só que, dizem as más línguas em Minas Gerais, que na quarta-feira ele foi para uma balada. Inclusive há um vídeo circulando nas redes sociais dele ao lado de uma loira. Por meio de sua assessoria, o Thiago Neves garantiu que esse vídeo é bem antigo. Só que há um detalhezinho importante. Tocava uma música ao fundo, enquanto o Thiago fungava no cangote da loira. E essa música foi lançada no fim do ano passado. O que acaba com essa versão de que esse vídeo é antigo. Saindo de Belo Horizonte e desembarcando em São Paulo, mais especificamente no Morumbi, com uma notícia importante. No dia 6 de outubro está marcada a partida entre São Paulo e Fortaleza, válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. E dá para cravar que esse jogo não acontecerá no Morumbi. Isso porque na mesma data está previsto o show do Iron Maiden. Isso aí todo mundo já sabia. O mais natural era de que o São Paulo passasse o jogo para o Paquimbu. Mas há alguns dias o Tricolor estuda uma proposta feita por um empresário para que esse jogo aconteça fora do estado de São Paulo. Hoje, caso o São Paulo aceite a sua oferta, o favorito a receber o jogo é o estádio Mané Garrincha, que tem recebido alguns jogos desse Campeonato Brasileiro. A diretoria do São Paulo tem feito contas para saber quanto cobrar desse empresário para transferir o mando de campo. O São Paulo tem tido boas arrecadações nos seus jogos no Morumbi. Por exemplo, no confronto contra o Bahia, foram 41 mil pessoas e mais de 2 milhões de reais de renda bruta. A notícia triste dessa história é que o torcedor São Paulino, que tanto esperou pelo reencontro com o Rogério Ceni no Morumbi ou no Paquimbu, corre sério risco hoje de não ter a possibilidade de ver o Rogério Ceni de perto treinando Fortaleza. A última notícia do vídeo de hoje tem a ver com o Ricardo Goulart. Na noite dessa segunda-feira, o repórter Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, trouxe a informação de que na última artroscopia feita pelo Ricardo, no início do mês de maio, 80% do menisco do joelho direito do Ricardo Goulart foi retirado. E a notícia é verdadeira. Consegui confirmar com uma pessoa da Comissão Técnica do Palmeiras que o procedimento cirúrgico exigiu a retirada de quase todo o menisco lateral do joelho. Isso porque havia uma situação de muito desgaste desse menisco. Eu quis saber dessa pessoa, que cuida também do Departamento Médico do Palmeiras, quais seriam as condições do Ricardo Goulart na volta aos trabalhos. A primeira informação é de que está mantido o prazo para retorno, dois meses, ou seja, se ele operou no começo de maio, ele ficará pronto no começo de julho, na volta dos times, depois da pausa para a Copa América. A pergunta seguinte foi em relação à condição em que o Ricardo Goulart voltará. Será que ele perderá velocidade? Perderá explosão? E essa minha fonte dentro do Palmeiras assegurou que a expectativa de que ele volte jogando o mesmo nível de antes da contusão. O Ricardo chegou a fazer boas partidas com a camisa do Palmeiras. Essa pessoa também descartou que ele vai se tornar mais lento, que ele vai ter menos explosão, ou que provavelmente tenha de mudar de posição, jogando mais próximo da posição de centroavante para se desgastar menos. A explicação dessa fonte é que vai haver um cuidado maior na recuperação do jogador e nas cargas de treino. Porque como o menisco faz o papel da proteção do impacto, vai haver necessidade de um acompanhamento melhor. Mas a boa nova é de que o Palmeiras está confiante na recuperação, diz que o Ricardo Goulart tem se recuperado bem, e possivelmente nas próximas horas haverá uma entrevista coletiva do Departamento Médico Alviverde para tranquilizar o torcedor Alviverde. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você por agora. Volto a qualquer momento, assim que surgirem mais novidades. Espero que tenha curtido o vídeo. E se curtiu, não esqueça de dar um like, além de se inscrever no canal e acionar o sininho. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!